Então galera, depois dessa notícia é triste e ruim comer Tá, os cavalinhos estão todos bem, agora preciso saber se o meu exército também tá bem, né cara? Por causa que eu preciso ir lá ver muito bem se o meu exército eles estão, tipo assim, comendo bem, né? Porque hoje vai começar o... quem que é esse cara estranho? Ei, quem que é você? Ah, e aí, rei? Quem é você? Eu te conheço? Ah, eu, quem que sou eu? O mago, né? Quer dizer, o ex-mago, né? Como assim o ex-mago? Tá doido? Ah, é que eu tirei minha roupa, agora que eu não consigo mais fazer nada eu tirei minha roupa Tô usando a roupa do dia a dia Ah, tá, entendi Tá, mas você não conseguiu mais nenhum poder além dos teus lá? Não, olha só, vamos ver se eu consigo voar Não, não se joga, calma Vou conseguir, vamos ver Vai! Ah, meu amigo, louco! Ah, eu não aguco Eu sei nadar, relaxa Pelo menos isso eu sei Tá, beleza Mas você não tá conseguindo fazer mais nada? Não, ó Nem quebrar o bloco direito eu consigo Mas eu acho que com o tempo eu vou recuperar um pouco das minhas forças É, você ficou muito fraco, cara Você ficou entre a vida e a morte É, pelo menos eu tô vivo, né? É, isso que importa Pelo menos você tá vivo Eu acho que além de eu... Ah, pelo menos minha sabedoria eu não perdi Tipo, de fazer as máquinas, essas coisas Não vou ter o poder de criar Mas pelo menos eu sei criar É, isso daí já é interessante Já Mas... Vamos lá, hein? A gente tá esperando lá no banquete, tá bom? Tá, onde que é? Ô, lá Ah, caramba Aí, você vai estourar de tão gordinho que você tá já Nossa, mas toda vez você fica falando isso Olha aqui, mago O que você acha? Ó o cubo de gelo chegando Olha o mago mais feio que o mago eu não tô, não Não Caraca Mago, vem aqui que eu te ajudo Tô triste Hã Cozinha de parkour, mano Sobe aí, ó Cuidado que as pedras ficam escorregadias na chuva Ah, ei Ó Ei, vem aqui ver uma coisa que eu encontrei aqui Vem aqui O quê? Ah, o que é isso? Ai, quase que eu caí, velho Que medo Vai, vai, mago Vai lá Vai Será que eu passei no buraco? Acho que eu não passo Vixe, não vai entalar o bebê Tá, depois a gente vê isso daqui Vamo lá pro banquete que a gente tá atrasado já, tá? Tá, vamo lá Então vamo, vem Que isso, cara Tô indo Deve ser uma passagem secreta Ó, galera É o seguinte Ah, vamo lá, ó Já chegamos aqui O banquete já tá louco Nossa, tem bastante gente, hein Nossa, quantos soldados E aí, pessoal Tudo bem? Ei, tão comendo bem aí Tão de boa Isso que importa Ei, ei, ei Tá muito bom aqui Já já a gente vai começar com Os anúncios É, os anúncios O primeiro de tudo É que Esse aqui vai ser o novo centro de treinamento Esse espaço aqui Vai ser o novo centro de treinamento Ele ainda não está pronto Tipo assim A gente vai fazer esses dois andares E tudo mais Só que aqui Já é o começo do nosso centro de treinamento Beleza? Aqui a gente vai ter diversas coisas pra estar fazendo E tudo mais Exercícios E tudo isso pra deixar vocês cada vez mais ágil Fortes Pra gente conseguir vencer todas as batalhas E também acomodação, né? Pra vocês poderem dormir gostoso Não ficar quentinho Não ficar o dia inteiro lá em cima Todos vocês Todos vocês vão ter uma cama específica, entendeu? Todo mundo aí vai ter o seu espaço Seu quarto É Seu quarto eu já não sei se dá pra prometer, né? É, o seu espaço Vai ter que dividir e tudo mais Porque também são muitos exércitos E a gente ainda vai chamar muita gente Então isso aqui vai ser enorme É só o começo ainda Então, pessoal Eu quero avisar vocês também Que hoje a gente está comemorando A vida do nosso querido Mago Mago voltou Mago, por favor, suba no palco Eu tô na passarela Vem cá, Mago No palco A voz é sua, Mago Fala Vocês estão vendo que o Mago também fez estragado? Mas é Porque a gente vai explicar pra vocês e pra ele também Tá bom, Mago? O que aconteceu nesses dias difíceis? Agora é a hora da verdade Pode falar, rei O que aconteceu, pessoal? Pra quem não sabe O Rei do Fogo Veio no nosso reino E por trás das muralhas Conseguiu atingir uma flecha Contra magos, beleza? Porque como vocês sabem O Mago, ele é quase mortal Mas só que ele só era mortal A essa flecha A esse veneno E o Rei do Fogo Sabia exatamente E conseguiu acertar de muito longe a flecha Ele só tinha uma chance E ele conseguiu acertar E o que que acontece, galera? Nesse tempo O Mago foi perdendo a visão O corpo dele foi parando E a gente tinha A gente Soube que ele tinha apenas 19 horas de vida, né? Primeiro a gente sabia que ele tinha 48 horas Mas depois E quem nos ajudou muito foi o curandeiro Aqui do nosso reino É, o curandeiro falou que ele tinha 48 horas Mas só que a única pessoa que poderia salvar ele Não era um curandeiro Era uma bruxa A bruxa apenas poderia salvar o Mago E aí a gente foi atrás da bruxa Chegando na bruxa A bruxa nos contou Que ele apenas tinha 19 horas de vida Não 48 Sim E aí começou o desespero E o mais Ruim Pro Mago Que ele vai descobrir agora É que pra fazer o trabalho De salvar a vida do Mago novamente Viu, Mago? Pra trazer você a vida novamente Tudo isso tinha um preço Ah, mas você é bem rico, né? Tá tranquilo Não, mas o preço não era em dinheiro Porque senão não teria problema Ah, o que então? O preço seria Em magia Em poder Ela pediu Ah, a gente entende tudo A recompensa Nossa, é que brinquedo A recompensa seria metade do poder do Mago Pois é, Mago Foi isso que aconteceu Então eu não vou conseguir O Mago ainda está fraco Só que ele ainda vai ficar Ele vai voltar a ser forte Mas não como ele era antes Ele vai voltar pelo menos A metade do poder dele Então A escolha que eu e a Rainha tomamos Nesse momento difícil Foi que Era melhor termos o Mago vivo Do que o Mago morto Sem poder pra ninguém Entendeu? Foi uma decisão muito difícil De ser tomada Mas a gente priorizou A vida do nosso Mago Assim como a gente faria Com qualquer um de vocês, soldados É, a gente priorizou A vida do Mago E Querendo ou não Ele ainda tem a metade do poder Falta só ele voltar A treinar e tudo mais Viu, Mago? Não adianta mais ser vagabundo agora não Vai ter que ir pro treinamento Eu nunca fui vagabundo Ainda bem que a gente está fazendo Sem treinamento aqui O Mago vai treinar vocês também Então galera Depois dessa notícia É triste E ruim Vamos comer Não, antes de comer Ê Vamos lá A gente tem Uma Grande Novidade Uma grande notícia Mas a gente ainda não tem essa notícia completa Porque a gente ainda está esperando resultados Né Mago Né Pois é E vai levar ainda alguns dias Mas a notícia que a gente vai dar Pra todos vocês É que o nosso É, o cubo de gelo vai nascer Toma assim O cubo de gelo O cubo de gelo Como vocês já perceberam A nossa rainha está um pouco gordinha Dá uma bola Um pouco acima do peso É um pouco, pode se dizer Um pouco acima do peso Porque a nossa rainha está grávida E a gente vai ter o herdeiro Ou a herdeira do trono do nosso reino Galera Fico feliz, pelo menos a gente vai ter alguém pra brincar É, verdade E todos vocês também Que tem filhos nos vilarejos Do lado e tudo mais A partir do momento que a nossa filha Ou filha nascer A gente vai fazer um grande Vamos se dizer assim Uma grande escola, né Tipo assim Vai ter vários e várias crianças Bebês e tudo mais Então todos vocês vão poder trazer As esposas de vocês E os filhos de vocês Pessoal E isso significa que O nosso reino vai se transformar Em uma era muito forte Entendeu? A gente vai ter todo mundo aqui por perto A gente vai reforçar as muralhas e tudo mais Porque além de força Entre os nossos soldados A gente sabe que a maior força que vocês têm São as forças sentimentais Para tudo! Para tudo! Para tudo! O que vocês saem e estão fazendo aqui? Não, elas estão invadindo Saem daqui! Soldados, tirem elas daqui! Vocês moram no reino Mas vocês não foram convidadas Viu? Não, não, não Para tudo! Temos um anúncio para fazer Ah, que anúncio? Esse aqui eu não esperava Ai meu Deus do céu, já estou com a cabeça doendo já Todas nós estamos grávidas do rei do gelo! Hã? E o Fih não tem porque está magra Não estou acreditando no rei do gelo! Oxi, e essa aqui? Eu não conheço a rainha aqui Quem que é essa? É a rainha dos mares Não sei o que ela está fazendo por aqui Nossa, eu vou sair daqui agora Ah, tá, beleza O mago Oi Você ainda não tem o poder Mas você ainda sabe fazer aquilo Leve essas mulheres embora Porque elas acabaram de fazer o que elas queriam Mandar elas para casa do caramba É, acabou com o nosso banquete Deixar ela procurar a rainha Para tentar explicar para ela Que novamente isso daqui é só um truque delas Nenhuma delas está gorda igual a ela Para estar grávida Só é a palavra delas Entendeu? Falando que está grávida E a rainha ainda acredita Ah, agora eu preciso encontrar ela Talvez ela deve ter se emburrado Lá no topo da... Do reino aqui Na torre E vamos tentar ver se a gente consegue encontrar ela aqui Beleza Rainha Não quero, Pavo Sai daqui Vamos conversar? A gente precisa conversar Não, não quero Que façam? Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma